Música Para conhecer as políticas sociais do estado de Goiás e firmar parceria junto à Embaixada dos Estados Unidos, a diplomata americana Gloria Sinquei esteve em Goiânia esta semana. A visita teve início na Secretaria Cidadã, onde foram apresentados os programas sociais da pasta. Eu agradeço muito a colocação do nosso deputado, Virmões Cluvinel, pela forma que ele apresentou o estado de Goiás como um estado que tem os poderes firmados, trabalhando em sintonia e numa situação republicana de executivo e legislativo. E da parte aqui da secretaria, que é uma secretaria enorme, até pelo nome, Secretaria da Mulher, Secretaria do Desenvolvimento Social, da Igualdade Social, dos Direitos Humanos e do Trabalho. Mas é uma secretaria que apresenta um trabalho excelente do governo de Goiás, seja com a renda cidadã, seja com o passaporte do idoso, o passaporte passe livre da pessoa com deficiência, seja o jovem cidadão, que é um excelente trabalho. Então, todos esses trabalhos foram apresentados para as representantes da Embaixada dos Estados Unidos e que, com certeza, Goiás teve uma boa, deu uma boa informação do que é feito aqui. As relações entre a Embaixada e todos os estados no Brasil são muito importantes. Então, estamos aqui para entender mais quais temas são importantes para os brasileiros aqui em Goiás. Acho que é muito, muito impressionante. E é claro que o Estado está fazendo muito para combater violações de direitos humanos, para combater trabalho infantil e desigualdade racial, e para promover o empoderamento de mulheres. É muito impressionante e muito importante. Representando o Legislativo Estadual, o deputado Virmondes Cruvinel participou da apresentação dos programas. Acredito que é muito válido toda oportunidade de diálogo. Aqui hoje a Embaixada dos Estados Unidos, representada, vem fazer uma visita primeiro para conhecer políticas públicas que o Estado de Goiás desempenha, principalmente com esse aspecto social, ligado a crianças e adolescentes, jovens, aprendiz, mulheres, trabalho de inclusão social, conhecendo alguns programas interessantes, como o Programa Bolsa Universitária, mas principalmente também abrindo o canal de diálogo. Então é muito válido também essa oportunidade. O Poder Legislativo aqui, nós fizemos questão de representar também, deixando um pouco dessa imagem positiva que o Parlamento Goiânia possui, inclusive com dados de atuação, com vários projetos, inclusive repercussão até nacional, especificamente com relação à frente parlamentar da micro e pequena empresa e a comissão de turismo, a qual representamos, apresentamos algumas coisas que são feitas aqui no Estado e pedimos também sugestões de parcerias e diálogos em algumas ações que são implementadas lá, que possam talvez, de alguma forma, através desse diálogo aqui aberto, ser implementados no futuro em Goiás. Hoje nós estamos recebendo a diplomata americana Gloria Sink, que é da área de políticas sociais dos Estados Unidos, da Embaixada dos Estados Unidos, e ela vem conhecer um pouco sobre o Estado de Goiás e os esforços do Estado, as políticas que o Estado tem, voltadas para essa área. O mais importante destacar é essa parceria, que é importantíssima para o Estado de Goiás, que nós estamos firmando junto à Embaixada Norte-Americana, que abre espaço para que o Estado de Goiás possa tanto receber recursos dos Estados Unidos, voltados aos programas sociais do Estado de Goiás, como também contar com a Embaixada dos Estados Unidos, quando nós precisarmos de apoio nas áreas de expertise, na realização de missões internacionais, voltadas aos mais diversos temas. TV Assembleia. Informação com credibilidade.